Agora vamos falar de educação e de uma polêmica. O governo do estado decidiu fechar uma escola em Vazegrande e vai transferir alunos e professores para outro colégio. Só que a mudança causou reação da comunidade no bairro da Manga. Na reunião, moradores do bairro Manga em Vazegrande e educadores citaram a importância da escola estadual Manuel Gomes. Eu estudei e estou bem devida pelo trabalho que foram feitos aqui da educação, as pessoas, os servidores, também os professores aqui. Eu tenho uma história muito bonita porque não só apenas estudei, estou sempre aqui acompanhando o meu filho que está aqui na escola. Nosso bairro é um bairro bem carente, bem defasado, não tem nenhum tipo de esporte aqui. E aí, juntamente com o diretor, ele resolveu ceder o espaço para a gente e a gente resolveu trazer um profissional do nosso grupo. Foi quando a gente montou um projeto aqui, que é para as crianças da escola e para a comunidade na qual eles participam. Aqui nós temos pais e avós de alunos que participam aqui à noite da escola. Essa escola tem mais de meio século, só que nesse local ela tem mais de 35 anos de existência. Eu trabalho aqui desde 1983, tenho exatamente 35 anos de contribuição com o Estado, com o profissional da escola. No final de 2017, o governo de Mato Grosso autorizou a escola estadual Manuel Gomes em matricular alunos e selecionar 14 professores para o ano letivo de 2018, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Mas no último dia 12, a assessoria pedagógica da Seduc informou a direção que a escola será fechada e os estudantes e educadores serão transferidos para a escola estadual Emanuel Pinheiro, no bairro Cristo Rei. Os representantes da Seduc estiveram aqui, eles nos disseram que nós não teríamos direito a recurso, que foi uma decisão mesmo da secretaria, nós perguntamos mais por que, o que está acontecendo, se era para ceder o prédio para outra unidade escolar. Eles negaram para nós isso e ele disse que não, que seria desativado pelo número de alunos, apenas, mas que já tinham sido discutidos lá, decididos pelo pessoal do micro planejamento e que não tinha mais condições de continuarmos as atividades. Nós temos alunos que tem 4 anos de idade completa, 4 anos, não fica mais na creche, aluno de 4, 5 anos. Então, por que não trazer esses alunos para cá? Esses alunos só vão lá para a escola Apolônio, frutuoso ali no bairro Construmate, e ela não suporta todos eles, esses alunos ficam ociosos. Os pais questionam a gente, né, por que não matricula esses alunos aqui na escola? Seria uma solução de trazer mais alunos para a escola. As crianças saíram de férias com matrículas garantidas quando é no retorno de janeiro, no retorno de janeiro.